Não pinta a bebê também na vida dela? Vai pintar, mas ela tem que mudar. Lógico que Deus é bom, Deus é maravilhoso e vai dar, deu esse dom pra ela. Mas ela precisa se preparar pra isso. Ou assim, falar em amor é fácil, difícil é você casar com o amor pra depois você conviver com alguém. Nasceu Joaquim! Nasceu! Nasceu Joaquim! Filho de Viviane Araújo! Nasceu! A gente sabe que era um sonho antigo da Vivi ser mamãe, né? Aí encontrou o Militão, o amor da vida dela, engravidou, tá aí o Joaquim, forte, lindo, saudável. Que coisa boa, que coisa boa, ela merece.